Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente. Seja muito bem-vindo a esse momento de oração, de meditação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a obra das suas mãos. Que tudo na tua vida seja muito abençoado. Espero que você esteja bem, todos os seus bem guardados ao redor do muro de proteção que o Senhor coloca ao redor dos seus. E no propósito dos 52 dias, focado, determinado, comprometido, em busca, trabalhando fortemente para essa restauração. Porque é tempo de restauração, é tempo de restituição. Nós estamos no decorrer dessa semana falando sobre a felicidade. A Bíblia fala muito sobre isso, sabia? Tem gente que diz assim, a felicidade é uma fantasia, uma utopia. Não. A Bíblia fala muito sobre a felicidade. Se você, porventura, não acompanhou, no decorrer dessa semana as mensagens, vai lá para a segunda-feira, vem para a terça, vem para a quarta, ouça cada uma das mensagens, que ali, cada uma delas tem um bom direcionamento para a felicidade. E aí, aqui tem mais, Salmo 41, versículo 1, diz assim, como é feliz aquele que se importa com o pobre. Olha, como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Você sabe que, se você parar um pouquinho, se você acompanhar os trabalhos que o Ministério Mudança de Vida realiza, em tempos de pandemia, de escassez, de muitas dificuldades, nós temos ajudado tanta gente, tantas pessoas, nós temos socorrido, amparado, suprido as necessidades. E aí, nós vemos se cumprir exatamente o que está escrito aí. Em tempos de aflição, o Senhor os livra. Todos nós guardados. Sabe por quê? Nós estamos mais preocupados com o bem-estar do próximo do que o nosso próprio. O Senhor o protege e o conserva em vida. O Senhor o protege e o conserva em vida. Porque ele é um canal, ele é um instrumento de bênção. Ele o faz prosperar na terra e os livra de seus inimigos. Isso é lindo. O faz prosperar na terra e livra de seus inimigos. Isso é forte demais. Você vê que quando nós estamos mais preocupados com o bem-estar do outro do que com o nosso, quando nós socorremos, quando nós ajudamos a suprir, curar a dor das pessoas, do pobre, do necessitado, Deus está cuidando de nós. O Senhor cuida dele quando fica doente e restaura a saúde. Pode ficar doente, mas tem a sua saúde restaurada. É diferente de muita gente que fica e não sai. Aqui tem uma promessa linda. Pode, pode. Não, vocês não ficam doente? Fica. Opa, somos humanos. Ficamos sim. Mas o Senhor restaura. O Senhor restabelece. O Senhor abençoa. Então, tudo começa. Aqui tem mais um direcionamento. Se você pegar um por um da semana e for fazendo uma lista do que fazer para ser feliz e começar a colocar em prática, não tenha dúvida que você será uma pessoa extremamente feliz, abençoada. Amém? Ore comigo, pega o teu propósito de 52 dias, lembrando que nós estamos em oração hoje. Estamos aí. Nas 24 horas de oração, no nosso jejum, clamando a Deus. Vamos lá. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Abençoe cada uma. Senhor, quantas pessoas que não estão felizes e almejam uma vida de felicidade. E às vezes, muitos não sabem nem por onde começar. o que fazer para ser feliz. E eu peço, meu Pai, dê um bom direcionamento a cada uma. Que muitos possam pegar cada uma dessas mensagens da semana e vim separando cada uma delas para aquilo que ela precisa fazer. Tudo que ela precisa fazer para ter uma vida feliz, uma vida abençoada. honra, Senhor. Prospere, exalte, promova. Eu apresento o propósito dos 52 dias. Restaura. Muda a história, muda a vida. É tempo de restauração. É tempo de restituição. É tempo de buscar a Deus. E é o que nós temos feito. que haja realmente uma mudança, uma reviravolta na vida de cada um. É o que eu peço, é o que eu determino, é o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Diga, eu creio e eu tomo posse. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus